E olha, em uma sessão extraordinária na tarde desta quinta-feira, os vereadores da Câmara Municipal de Morretes votaram parte de um parecer do Tribunal de Contas do Estado e que aponta irregularidades nas contas do ex-prefeito lá da cidade, o Hamilton de Paula. Essas contas são dos anos de 2010 e 2011. A convocação dos legisladores levou a comunidade da cidade de Morretes a ficar com os olhos voltados para a Casa de Leis. Isso aconteceu após o Tribunal de Contas do Estado ter reprovado as contas de Hamilton de Paula do Partido dos Trabalhadores, ex-prefeito de Morretes, eleito em 2009. De acordo com o TCE, houve falta de documentação e diversos erros durante a administração municipal. A recomendação foi apreciada pela Comissão Interna da Casa de Leis, que em seguida realizou uma primeira votação, com seis votos favoráveis e cinco contra. Neste primeiro momento, a Casa de Leis seguiu o parecer do Tribunal de Contas do Estado pela reprovação das contas. Os vereadores que votaram favoráveis ao TCE foram Adolf Hack, do PSD, Celsinho das Alfaces, do Solidariedade, Fabiano Citi, do PSD, João Peluso, do PSD, Marcela da Saúde, do PSC e Mauro Cardoso, do MDB, totalizando seis votos. Já cinco vereadores tiveram voto contrário ao Tribunal de Contas do Estado. São eles, Ayrton Tomasi, do Podemos, Pastor Deimeval Borba, do PSC, Eloy Nogueira, do Republicanos, Júlio César Cacilha, do MDB e a presidente da Casa de Leis, vereadora Luciane Costa Coelho, do Podemos. Ainda durante a sessão extraordinária, alguns legisladores justificaram seus votos. Os meus princípios não me permitem ir contra, aprovar tantas irregularidades. Peço desculpas ao senhor Hamilton de Paula, mas aqui eu tenho que ser imparcial e nesse processo não foi diferente, assim como eu fui com os demais processos e projetos que passam aqui por essa casa. Peço desculpas às pessoas que me colocaram aqui, confiam no meu trabalho, eu não estou aqui, infelizmente, eu sei que eu decepcionei muitas pessoas, mas eu não estou aqui para ser o vereador mais legal ou bonzinho, eu estou aqui para ser justo. Então, diante de tantos apontamentos, multas e todo esse processo, não tenho nada também contra o ex-prefeito Hamilton de Paula, uma pessoa idônea, uma pessoa amigo da gente, mas o que prevalece é o princípio da imparcialidade. A nossa equipe de reportagem procurou alguns representantes do poder legislativo que votaram de forma contrária ao Tribunal de Contas do Estado, dentre eles, a presidente da Casa de Leis, que estava no local, mas que preferiu não se pronunciar. Ela já tem um compromisso agendado, daí ela não vai conseguir, tá bom? Ela vai precisar falar que... É, porque daí ela não sabia que eles iam querer falar com nada, né? Daí ela já vem agendada, daí isso. Já vem agendada alguma coisa, para outro dia, para outra hora? Beleza, então. Nem rapidinho, a palavrinha é rápida, assim... É que daí acho que ela não vai dar tempo mesmo, tá bom? Beleza, então. Obrigada. Então tá bom. Licença, presidente. Tá bom. O Tribunal de Contas do Estado, o TCE, já emitiu o parecer indicando a reprovação das contas do ex-prefeito. Porém, o órgão atua somente como um auxiliar do poder legislativo, que através dos votos tem o poder de aprovar ou desaprovar as contas de forma legal. Para isso, uma nova sessão ocorrerá nesta sexta-feira na Casa de Leis. Caso haja o mesmo resultado, uma terceira sessão extraordinária será realizada. Desta vez, no sábado, para que haja um desempate na decisão de aprovação ou não das contas do ex-prefeito Hamilton de Paula, dos anos de 2010 e 2011. Bom, a gente viu ali a recusa da entrevista, né? Eu acho que quando a gente ocupa um cargo público, assim, é um assunto de interesse público, né? Com relação a contas, dinheiro de uma cidade, a gente deveria, no mínimo, dar uma palavrinha, dar uma satisfação para a população que confiou em vocês, os colocando no poder aí enquanto legisladores lá da cidade. E aí Música